Como é que é pessoal, episódio 34 e temos finalmente o jogo mais aguardado da época Sporting Benfica aos dois primeiros da classificação vão-se finalmente afrontar, quer dizer, os dois primeiros Neste momento são os dois primeiros, quando chegarmos a esse jogo não sei como é que vai estar Mas provavelmente vão continuar a ser os dois primeiros Mas agora vamos à Liga dos Campeões Como já estão a reparar, alterei um bocadinho a tática Para tentar encaixar o Mitterrand e o LB ao mesmo tempo Jogamos com William e Pogba no meio-campo e os estaremos mais juntos a eles Em vez de estarem tão colados à linha Pá, vamos só fazer a experiência, a ver como é que isto funciona Vamos ter o nosso primeiro jogo na neve, pessoal Não gosto nada de jogar na neve, mas vai ter que ser E pá, é um jogo importante porque se ganharmos, provavelmente garantimos a qualificação Já que o Real Madrid também deverá ganhar ao Olympiacos, não sei Pode ser para haver uma surpresa, mas em princípio Pai, ao menos a bola é amarela Já cheguei a fazer jogos na neve em que a bola era branca O adversário é que está ali bem camuflado, isto pode ser perigoso, pessoal Atenção à Borussia, aqueles estão camuflados, confundem-se com a neve Ui, que remático, boa defesa, se com o fete Mitterrand Judas, olha aqui, Pogba Pogba remota à figura Não me deixa passar Tira Isso Estamos a ser muitíssimo impressionados, pessoal Ai, ó, que posto Cuidado Ai, Jesus Ai, caraças, que buraco, isto não está nada fácil Isto não está nada fácil Oh, e golo, pronto Estávamos a pedi-las, né Estávamos a pedi-las, é verdade Vamos lá, o Elbeck Anda lá, homem Isso Ah, bom remato, bom remato Canto Bem Canto, já marcado a maneira curta Eu nunca faço estes cantos Nunca, nunca na vida Primeira vez Ora, William O William rota E está lá, está lá dentro, sim senhor Porra, o árbitro é que acho que considerou autogol Por isso é que ele não festejou, mas é isso Bem Ora, Mitrojudas, ser útil para alguma coisa na vida Isso, meu Deus, que passe Royce Segurou bem a bola, Mitrojudas Bem, William Remato a William Oh, que buracão aqui Ai, que defesa Bem Oh, então não é aí Oh, meu Deus, que defesa Mais uma, se confeta-me a salvar Ai, caraças, camelos Ih, aquele gajo ainda cai Ah, bem Que sorte Bem, acabou, pessoal Conseguimos superar a tempestade Não perder hoje Foi uma sorte Pronto, o Real Madrid ganhou 5 a 1 Era o que eu previa, mais ou menos Mas nós não ganhámos Por isso acho que ainda não garantimos a qualificação Mas estamos praticamente Cavani volta a estar disponível para o Uruguai Finalmente O Ramírez é que continua lesionado Vamos trocar pelo Cristiano Rodrigues Mas antes do Uruguai ainda temos mais jogos do campeonato Primeiro contra o Penafiel Vamos lá E o Penafiel Olha Isso dá Oh, meu Até eu fiz o corte no sítio certo E o gajo conseguiu rematar mesmo assim Porra Cuidado com este livre Olha a simulação Olha o tiros Está controlando Oh, oh, oh O que é que aconteceu, pá? Porquê? Que barbaridade, pessoal O que é que acabou de acontecer? O que é isto? Que frangalhada Vamos lá Temos muito tempo para recuperar Isto não é impossível Bora o Eldec Bem o Eldec Chuta o Eldec Chuta o Eldec Está lá dentro Oh, bem Não me perdoa Não me perdoa Vamos lá 2-1 Aos 20 minutos Cuidado Estou-me a abrir todo Outra vez Não Não Porra Logo na resposta ao Penafiel Marca o 3-1 Não Ah, pá Não, o que é isto? O que é isto? Ai, credo Ora Pogba 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 Caga-me dá míssil É isso mesmo A fuzilar a baliza 29 minutos Vamos lá E tentar empatar isto antes do intervalo Bora Pogba Vai marcar o 2º Pogba Já passou Não Não Que barbaridade é esta Nitrojudas Que passe para Itur Corre Itur Porra É isso Oh, meu Deus Que caga de escomunal Ai Ah, pá Judas, Itur William Bem o William Ah, que graças Pogba Que está lá dentro Tró Mem Mesmo Lá dentro Onde dói Tiramos o Mitrojudas Metemos o Royce Passamos o Royce Para o extremo Mané para a 2º avançada E o Helbeck para a ponta de lança Bora lá Que eu estou a sentir Anda o Helbeck Para o meio Isso Chuta 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 Bem Boa Royce É isso É isso Chapa para o tudo Chapa para o tudo O posto Porra Não deixei Assistir Pá Ai 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 Isso Grande Passe Apenha-me essa bola O Helbeck É isso Agora marca-me esse golo O Helbeck Opa Não Entrada A maluca outra vez E outra Ai Que sorte agora Meu Deus Agora ajuda este turco Anda É isso Oh que defesa Ora Ora Dan e o Helbeck Estamos praticamente Na última jogada Não faças bosta Faz favor Oh Oh vai ser Não Não Estão perto Triste vida é esta pessoal Empate com o Penafiel Quando nos estamos a aproximar do derby Ficamos a 3 pontos do Benfica Era expectável Que eles ganhassem E agora Vamos ter que usar o congolo Porque o Garay está lesionado Tira Tira-lhe a bola Ah caraças Ai 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 Que borra Wellback Pogba Chuta Pogba Chuta 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 É isso Está lá dentro Outro Bem Foi um grande dar bico na bola Ela apareceu mesmo Direitinha Grande remate Ali mesmo juntinho ao posto Royce já passou É isso Já entrou Já vai marcar golo E não vai porque Mas é penalti É penalti Vamos deixar o Royce marcar Que foi ele Que ganhou a falta Bora lá Bem 2-0 à meia hora de jogo Este está a correr bem Então Ai Que passe Meu Deus Ai Ganda falha Isso O Wellback O Wellback Meu Deus Que finta Ah Como é que ele não marca isto E é que nole Viram aquilo Tipo uma vírgula Com os dois pés Tirou completamente a jogada Bem Para o meio Isso Labiado Zacarias Marca-me isso Zacarias Oi Bem 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 Oh Então mas agora o gajo já auto gola isto É pá Olha parecia aquele golo Que o Manchester marcou ao Tottenham Na primeira jornada da Premier League Foi igual Quase Quase igual Acabou Ganhámos Que era o que era preciso Jornada antes do derby A seguir vai em Sporting Benfica O Benfica Sporting Nem sei Mas assim ainda temos jogos com o Uruguai Vamos lá ver aqui E o Benfica empatou Meu Deus Tivemos short agora Voltamos a estar a um ponto sendo assim O derby fica ainda mais escaldante Vamos agora para dois jogos com o Uruguai E sou amigáveis Não interessa muito Mas pronto Pai eu até simulava este jogo Não tenho grande interesse Mas como é que o Brasil vá Vamos lá jogar Isso Cavani para Suárez Suárez Oh isso mesmo Eia como é que isto não é golo Andacar já estou ali a ver o Dredd a correr É isso Suárez Perfeito Isso mesmo E golo Bem jogado Bem jogado Grande recepção Grande finalização Muito bem Que finta Atenção Quase Suárez Oi Isso Bem Castro Corre Castro Corre Castro Corre Castro Homem Oi Isso Que finta Já está Já está O 2-0 Cuidado E ainda tentei ali quase cortar a bola Mas não deu 2-1 Está a ser um bom jogo Atão Ai Jesus Ganda a passe Como é que eu vejo não marcar isto Bora Lopes Para Castro Isso mesmo Castro Bora Castro Marca-me isso Já está Grande finalização Muito bem Tranquilo Quando é preciso Jogos a sério Não marcas estes golos Ei Que buracão aqui Isso Estava a ver isso Pronto 3-2 Jogo muito emotivo Nesta fase Opa Atão 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 Não Eia Bem Deixa-me empatar Como é que isto aconteceu Camelos Ganhar 3-1 Em 2 minutos Reais Deixe o jogo chegar ao 3-3 Bem Bem era isso mesmo Era isso mesmo Bora Soares Passa Passa bem Isso Bom passo Castro 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 vai para fora Ah pá Ui Ia fazendo penalti Ah grande mosleira Sempre ali para salvar Bem Soares Soares Bem Passou bem Passou bem E vai marcar Ah não Aqui não era para fazer isso Pronto 3-3 Foi um bom jogo Olha era amigável Também que se lixe Mas pronto Sempre foi um jogo fixe Sempre foi um jogo fixe Agora com a Bolívia Desculpem lá Mas não vou estar a jogar Vamos para a simulação Que isto não interessa Nem ao menino Jesus Pronto Ganhámos Dois golos do Lopes Isto chegou o momento Pelo qual todos esperámos É o derby dos derbys É o verde e branco Contra o encarnado O leão contra a águia Que necessário ao vencedor E porra que ainda tenho o cara lesionado Bem Já vamos jogar com esta equipa Também não há muito a inventar Tem que ser Vamos lá pessoal É o jogo mais importante da época Até agora Início do jogo e estamos com 100% de postebol Olha para isto Olha para este domínio avassalador Olha para este domínio E eles nem a cheiram Atenção a Sálvio A grande muselera Mas não Está fora de jogo Não está fora de jogo Incrível Já estamos a perder os 6 minutos Bora Royce Remata Ah Canto Vamos lá Vamos lá William Ah Por um pintalho de uma velha William Bem Labeado Isso Remata Remata Oh Oh Que passo é este Que é que é isto Oh Que play de urno Quem foi o gajo Foi Danilo Bem Isso Ah Caralho É um bocado inofensivo Bora Não podemos deixar de pressionar Vamos lá Estamos aí bem Estamos aí bem Isso Olha para que é isso mesmo Isso mesmo Está feito Grande jogada Bem Está feito o empate Muito bem Grande jogada Dois passos aqui de primeira A isolar o Royce E depois Um toquezinho para lá E é só encostar Atenção Não está fora de jogo Isto não está fora de jogo Ah Mas era um grande acorte Viram Atenção Cuidado com isto Sorte agora Ah mas já estava fora de jogo Luke cai ao caminho com o golo Não deixa passar com o golo Porra já deixou Ah Que cacique O Fete Fechou as pernas no muito certo É bem Então Tira daí Que graças é isso Vamos lá Judas Turco Judas Turco Palabeado Ah Caramba Interval Um a um Está a ser um bom jogo Estamos a chegar bem Acho que estamos um bocadinho Por cima do Benfica Mas está a ser um jogo Muito rinhido Segue o Benfica Com a bola nesta segunda parte E vamos tirar isto aqui De atacante Vamos deixar imbalanced Porque afinal de contas Um empate no estádio do Benfica Não é um mau resultado Lançamento para o Benfica O Eliseu que está a lançar A exceção de esta jogada Mas está Estão Estava controlado Estava controlado Pá Oh Cameles Que Camelos Isso Vê-la isso Todos uns aos outros Bem Bom passo Bom passo Olha aqui para o meio Para o Welbeck É isso Era mesmo por aí Marca por favor Marca por favor Welbeck O Welbeck Marca Está feito o empate Logo na jogada A seguir É isso Mostra a tua raiva Destrói a bandeira Anda Judas Isso mesmo Isso mesmo Corre 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 Que é só para isso que tu serves Sabes correr Tu corres bem Tu corres bem Remata Ai oposto Isso Boa simulação Judas Boa simulação Judas E um remate de merda Deixa lá que te diga Mas William recupera E é o Judas outra vez E é o William E o William remata Quase Isto passou perto Passou perto Não ajudes pá Pogba Isso livrou-se bem É para lá Ah não 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 Como é que esta bola não passa Oh e era tão fácil Dupla substituição João Mário e o melhor jogador do mundo Carlos Mané vão entrar Vamos lá ainda Ver se conseguimos ganhar isto Não parque Não deixa passar Ai Sem perigo Bom Arromatos desses são bons E olha lá o bigodinho do gajo É o feijo Olhem lá Tchê Última substituição Vamos meter o Mitrojudas Estou confiante que é ele que vai resolver isto Ai Rois Já passou Já passou Vamos lá para o gol da vitória Ah porra Anda Isso Pogba Pogba Bora com o gol O que é que era Que arremate era este Ainda acertei na cabeça de um gajo que estava caído Final do jogo Pronto Pessoal Empate 2-2 Não foi nada mau Nada mau Mantemos um ponto De distância atrás Estamos atrás deles um ponto Mas Já fomos empatar ao estádio deles Portanto Bom resultado Vamos então para o último jogo deste episódio Contra o Olimpiagos Para garantirmos o apuramento Para os oitavos de final Vamos fazer várias alterações Entre elas o Ryan Gold Que eu praticamente não tenho utilizado Vamos jogar com ele a titular desta vez Vamos lá tentar garantir o apuramento E quem sabe ainda ao primeiro lugar Depende do resultado do Real Madrid Agora manda e cruza Oi Anda cruzamento Eiii Ok Este Mitrojudas não serve-me para nada João Mário partiu todo Ou então perde a bola Também pode ser Cruzamento Olha o Mitrojudas Oh Mitrojudas Como é que não Metes lá dentro daí Olha os gregos Ah Caraca Estou ainda ali muito espaço Vamos Mitrojudas Será que é agora Será que é agora Claro que não é agora Ui Que nó Partiu-me ali dois jogadores Atenção Não Não O Skufet hoje anda a mandar Umas frangalhadas Vá lá vai Como é que um gajo marca daquele sítio Bem mané A recuperar a bola Mitrojudas Mitrojudas Faz alguma coisa útil Da tua vida miserável Já está Epate Na última jogada da primeira parte Vamos tirar o Ryan Gold Também Ele não está a jogar mal Mas pá Estamos a precisar de melhor Pogba Grande passe Isso Apanha O Elbeck O Elbeck O Elbeck Caraças O quê Baloncio Vamos lá Isso Bem Bora O Elbeck O Elbeck Olha outra vez Ah porra Carlos Mané Já passou pelos dois Então não é penalti isto Não é penalti Incrível Não é penalti Mitrojudas Isso Bora o Elbeck Marca o Elbeck Caraças Há sempre um sacanagem Cortar a bola Última substituição Vamos meter o craque Marco Reus Vamos lá 81 minutos Vai já marcar o canto Acabou de entrar Vai já marcar o canto Olha Mitrojudas Não deixa Não deixa Não deixa Já deixou Que sorte Grande defesa Vá lá Acabou o resultado Um bocado triste Empatar em casa com o Olimpiakos Principalmente porque Tínhamos ganho fora Mas é pá Pronto olha Ao menos acho que Garantimos a qualificação Assim em segundo Sim em segundo Agora com este empate Dificilmente já conseguimos O primeiro Vamos lá ver como é que ficou o Real Mas Ai ok O Real Madrid tinha empatado Então se tivéssemos ganho Deixávamos a decisão do primeiro lugar Para a última jornada Assim ficamos já de fora Pronto cá está Perdemos a oportunidade De lutar pelo primeiro lugar Até a última jornada É certo que teríamos que ganhar 3-0 ao Real Mas sempre era uma hipótese Que tínhamos Assim não temos nenhuma Vai dar para pôr assim Uns jogadores menos utilizados Pronto A qualificação conseguimos E é isso pessoal Espero que tenham gostado Comentem cenas E vá Até para a semana Fiquem bem E tchau